Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Eu ainda estou precisando de dicas de vocês, só que logicamente, né, mano? A gente vai tentar fazer com que tudo dê certo, tá? Primeiramente, vocês podem ver que eu estou com dinheiro ilimitado. Por quê? Porque o foco não é tanto gasto, isso. O foco é a gente conseguir ficar aquele zerinho vermelho, ficar positivo. Nós vamos tentar fazer com que a nossa cidade sempre fique gerando dinheiro positivo. Então, para isso, galera, você está ligado, né, mano? A gente vai precisar trabalhar e muito. Vou precisar da ajuda de vocês. Vou precisar muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês aí para vocês estarem apoiando aí a série. Como que vai ser a interação dessa série aqui? Opa, deixa eu deixar as dicas para lá. A interação dessa série vai ser o seguinte. Vocês vão pegar... Opa. Cadê o bagulho, cara? Sumiu? Ah, tá. Vocês vão pegar, vão me dar dicas nos comentários. Sim, vocês vão falar metralha. Faz assim que fica bacana. Faz assado que fica legal. E eu vou pegar as dicas de vocês, vou printar a dica de vocês e vou estar trazendo para o canal, tá? Agora, como eu liberei ali a estrada, a autoestrada, eu vou pegar o tratorzinho, tá? Vou demolir tudo isso aqui. Porque não adianta nada. Eu só fiz para liberar mesmo. Ah, agora com dinheiro infinito é fácil. Não, cara. Eu acho que o mais difícil é a gente conseguir manter e deixar a cidade com dinheiro positivo. Eu vou colocar de um lado para o outro aqui. Eu vou colocar aqui o tráfego que eu quero, no caso. Vamos colocar aqui. Vou colocar mais aqui, ó. Beleza? E agora eu vou melhorar a direção, tá? Que nem no caso aqui. Como que está essa direção aqui? Vamos lá. Isso aqui está certo, não está? Aqui está certo. Então vamos melhorar para cá. Melhorar para cá. Boa. Quer dizer, agora a gente tem um fluxo contínuo de lá para cá. Agora vamos dar continuidade aqui. Cadê? Cadê mais estradas aqui? Vamos pôr as nossas estradas agora comuns aqui, ó. Ah, cara. O que é isso, mano? Não é para melhorar não, velho. Pronto, agora está certo. Agora vamos colocar reta. Boa. Quer dizer, automaticamente... Opa, eu tenho aqui um custo, né? Eu vou ter um custo geral aqui. Mas a gente vai fazer uma cidadezinha bacana, cara. Vamos fazer aqui com bastante prédios, bastante coisa para a gente estar crescendo aqui a cidade, mano. Vamos lá. Deixa eu fazer o esqueminha de sempre aqui, né? Seguir um parâmetro aqui para a gente aproveitar o máximo das áreas aqui para a gente não ter dor de cabeça. Vamos lá. Vou aproveitar aqui, ó. Está vendo? Sempre deixo esse tracinho e a gente consegue pegar 100% dos quadradinhos ali para estar fazendo as nossas áreas. Área industrial, área comercial e tal. Vamos lá. Pronto. Aqui vai ser a área industrial, cara. E o que eu vou fazer aqui? Aqui nessa parte aqui, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar fazer um sistema de ponte, no caso, para estar subindo. E aqui o pessoal passando reto. O que vocês acham? Seria bacana isso daí ou não? Ou é um pouco antiquado? Ah, no caso. Boa. Aqui já temos uma área. Aqui que ficou um sisteminha meio diferente, né, galera? Ainda mais... Vamos ver aqui. Mais dois. Aí. Não. Mais um. Não. Mais um aqui. Opa. Eu quero pegar certinho ali, galera. Vamos pegar aqui, vai. Agora aqui, eu vou cortar aqui no meio certinho. Aí, ó. Quer dizer, automaticamente, aqui a gente já tem, né, uma área, no caso, de prédios, alguma coisa assim do gênero. E aqui tem várias avenidas, né? No caso, eu posso estar cortando uma aqui. Né? Apesar que eu posso cortar todas aqui, né? Para ter acesso geral. E aqui eu posso estar melhorando e fazer uma rotatória. É isso ou não? Não. Não, eu não consigo mudar aqui. Eu queria estar mudando isso daqui, ó. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Também não. Não, 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 não. Opa, aí sim. Não, eu não consigo mudar aqui, galera. Então, depois a gente vai mudando aqui as partes de baixo. E agora, temos que trabalhar na nossa área industrial, né? No caso, sempre tem que ter uma área industrial para a gente estar trabalhando. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar a parte reta aqui. Tá? Tá a parte reta. E aqui, essa avenida aqui, ela vai dar aqui embaixo aqui, que vai ser a área industrial um pouco distante, né? Todo mundo fala para mim, metadeira, tem que colocar a área industrial bem distante. Boa. A área industrial tem que ser um pouco distante para não prejudicar a sua cidade. Então, vamos lá. Não sei se isso convém, mas vamos colocar uma área industrial bem bacana aqui. Pronto, aqui. Pronto. Aqui temos a área industrial, onde eu vou estar cortando também a avenida aqui, ó. Normalmente aqui, tranquilo. Boa. Pronto. Aqui já cortei aqui, agora só falta mais um aqui. Acho que é área industrial, galera. Não vou fazer muita coisa, não. Vou fazer só isso aqui. Não, acho que seria bacana só isso daqui mesmo, por enquanto. Vou fazer até uma área de aterro aqui, separado. Como assim, metrário? Uma área de aterro aqui, ó. A gente já tem que pensar em tudo, né? Que nem no caso, o bombeiro também, sistema de bombeiro, polícia, essas coisas, né? Porque sempre vai ter crime, cara. Fazer um azarinho aqui, ó. E o foco é deixar a nossa cidade não negativa, não devedora. Sempre positiva, cara. Isso aqui vai ficar torto pra caramba, cara. Será que eu vou até aqui assim? Isso porque eu não expandi tanto, né, galera? Mas tudo bem. Beleza. Pronto. Aqui nós já temos a área industrial, tá, galera? Aqui já estamos bem tranquilos aqui. Vamos zonear aqui já. Com a área industrial, tá? A área industrial. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui. O bagulho não vai nem a pau, velho. Tentei ali, vocês viram, né? Pegar um quadradinho aqui, um ponto de referência. Pronto. Aqui já temos a área industrial. Pronto. A área industrial, aqui eu vou deixar livre pra depois a gente ver o que a gente faz, tá? Vamos agora colocar a área comercial, que vai ser toda essa parte aqui, ó. A parte inicial da cidade. Até aqui, no caso... Pronto. E depois vou estar colocando daqui... Até aqui, ó. Pronto. Aqui será a área comercial. E a área residencial, como vocês sempre sabem, né? A área... Aqui que vai tomar toda essa parte aqui. Boa. Agora, galera, agora é só fazer a parte de... No caso, eu vou colocar a indústria aqui, né? Uma indústria de carvão aqui pra gente tá... Tendo energia. Tendo energia, temos que colocar ali, galera. Por quê? Porque eu tenho que deixar longe da cidade pra não ter aquele problema de barulho, né, mano? E essa daqui... Essa aqui é uma nova indústria, né? Gulas Gold Powder, no caso, né? Vou tentar colocar uma aqui pra ver... O que que acontece? Pronto. Agora, vamos... Fazer o sisteminha nosso aqui. Ó, você pode construir estradas elevadas usando... Ah, para aumentar o nível de estradas e para diminui-lo. Ó, e aí sim, cara. Eu nem lembrava disso. Muito obrigado aí pelas dicas. Vamos colocar água, né? Sistema de água, né? Vamos lá. Colocar aqui, ó. Vamos puxar água aqui, ó. Beleza. Agora, vamos colocar a parte de esgoto aqui, ó. Que é onde a gente vai querer... Que jogue todo o esgoto fora. Porque o curso da água, se vocês verem, ele tá indo... Pra baixo. Então, a gente quer que faça o sistema aí, o curso. Beleza aí, do jeito que tá aí, ó. Agora, nós vamos... Ter a água encanada aqui, cara. É uma das coisas mais complicadas que tem... É encanamento. Mas eu vou passar geral aqui, cara. Aí, ó. Agora eu passo aqui, ó. Só vou seguindo o fluxo aqui, ó. Tá ligado? Pronto. Agora eu sigo outro fluxo aqui, ó. E assim, nós vamos... Pondo água na cidade toda, cara. Cara, eu ainda... Ainda manjo um pouquinho, viu? Um pouquinho, viu? Não, não... Não, não... Não, não é bom, não. Pronto. Já ligamos aqui. Agora só falta aqui, ó. Agora é só ligar esse meio aqui e já era, cara. Pronto. Já temos água aqui na cidade, ó. Vocês podem ver. Agora daqui... Vou puxar dois canos pra cá, galera. No caso, vai ser a saída daqui, ó. Dois intermediários pra cá. Agora vamos colocar a parte de energia. Aqui no caso... Serão duas dessas aqui pra tá gerando energia aqui o suficiente. Agora vamos... Ponhar a cidade pra rodar. E daqui eu vou puxar... Aqui já tem energia, né? No caso. Muitas pessoas falaram assim pra mim. Ah, não precisa puxar tanto poste, cara. E eu quero saber... Como que eu faço, então? Pra não tá... Puxando tanto... Poste de iluminação. Sei lá, cara. Coisa do gênero. Deixa eu colocar energia aqui, mano. Ali tá gerando energia. Aqui também já começou a gerar energia. É isso que eu preciso fazer, galera. Vocês que são... Entendedores aí do... Coloquei um pouco de energia aqui. Alguma coisa... Uma puxa a outra. É isso? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar energia pra galera. Se der energia, eu tô sossegado, cara. Olha lá. Estamos negativos. Estamos menos 2 mil, tá? Só que isso daí, galera... A gente vai tentar recuperar isso daí, cara. Já tem casas prontas. Já tá funcionando energia. Vamos ver aqui como é que tá a energia. Distribuindo energia. Tá distribuindo energia aqui, ó. E agora eu quero só ver o seguinte, cara. Acho que eu vou colocar mais uma... Opa. Mais uma dessa daqui, que ela vai gerar energia pra cá, ó. Aí eu jogo um poste ligado ali, ó. Só isso daí que eu faço, ó. Ah, tem que ligar em algum lugar, cara. Então vamos ligar aqui, ó. Pronto. Tô com menos poste, galera. Das últimas vezes que eu gravei, tô com menos poste. E a área industrial aqui, vamos colocar, né? Porque eu não coloquei a área... Eu coloquei, cara. Por que que não tão construindo? Tem água, tem tudo, cara. E estamos ficando negativo, cara. Fluxo tá certo aqui da autoestrada. Vem pra cá. O que sai pra lá. Boa! Vamos ver se eu consigo duplicar aqui. Se tem alguma coisa mais... Voltajosa aqui pra gente. Vamos ver. Oh, tem autoestrada aqui, cara. No caso, eu acho que isso daqui seria interessante. Tá aumentando. É, por enquanto, o pessoal tá construindo. Estamos negativos. Nenhuma indústria ainda foi construída ainda. Estamos aí na expectativa que a cidade... Galera, cidade nova, cara. Cidades. Quer ver aqui? Estrada com seis faixas. Estrada com seis faixas de mão única. O que que seria bom eu estar colocando, cara, até aqui, né? No caso, seis faixas até aqui embaixo. Sei lá. É, eu vou ter que estar melhorando. Será que ele deixa eu melhorar isso aqui? Não deixa eu melhorar, galera. Não é possível melhorar. Então, o que que eu vou fazer, cara? De mão única. Aqui eu vou trazer de baixo pra cima, de baixo pra lá e tal. Não sei o que. Vamos fazer o seguinte. Vamos meter o tratorzinho aqui. Vamos fazer isso aqui. Depois vocês me xingam depois nos comentários. Eu não vou ficar bravo, não. Pronto. Aí eu posso vir aqui. Boa. Coloquei uma de seis faixas aqui. Sei que eu vou precisar demolir. Depois eu demulo lá. Deixa eu colocar energia aqui. Caraca, velho. O bagulho aqui tá chato, hein? Tinha um esqueminha que tinha dado aqui, né, galera? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Caraca, tá sem energia. O bagulho tá ficando meio louco ali. Ficou verde? Ficou. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Pá. Ali eu liguei. Agora eu venho com o tratorzinho aqui e demulo isso aqui, ó. Entendeu? Ha! Ha! E não tem energia aqui, cara. Estamos sem energia aqui, cara. Esse é o problema do tio metrara, cara. Eu nunca acerto o negócio de energia. Então eu fico distribuindo poste. A galera fala, metrana, não precisa distribuir tanto poste assim, cara. Eita, tá tudo construído aqui, cara. Não demolir ali, vai. Pronto, agora tem energia, cara. Vocês estão reclamando do que aí, cara? Agora tem energia. Tem energia pra todo mundo. Energia sustentável. Lula tá no comando aí do bagulho. E estamos ficando positivos, galera. Dá uma olhada ali embaixo. Estamos diminuindo aquele custo ali que a gente tem, mano. Aí já começou a vir indústria. Eu preciso mudar essas faixas aqui agora. Vamos melhorar. Então... Aqui no caso... Tá que nem aqui, ó. Aqui desce. Vamos ver o que que vem aqui. Aqui, ó. Sobe. Então, essa aqui vai ter que subir. Até lá em cima. Então, eu vou vir aqui embaixo. Essa aqui vai subir. Vou inverter o fluxo. Essa aqui vai subir. Eita. Tá acontecendo, cara? Não sobe. Opa. Aqui tá pra subir. Opa. Aê, subimos de level. Bom, aqui sobe. E aqui eu quero que desça. E aqui eu quero que desça. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a nossa estrada de mão única aqui, menorzinha aqui. Por quê? Agora nós vamos mudar aqui, ó. Aqui vai continuar subindo. Não é possível. Não é possível. Até não é possível, cara. Eu quero melhorar isso daqui, velho. Que eu acho incrível. Ali eu não consigo melhorar. Quer dizer, aqui sobe. Aqui vai subir e descer. Aqui tá certo. Aqui ficou um bagulhinho meio sinistro, né, mano? Vamos lá, galera. Olha lá. 3.359. Estamos negativos. Só que estamos ficando positivos de novo. A galera já tá começando a vir. A ver qual é que é e tal. Vamos ver a parte de lixo, então. Vamos colocar uma terra aqui. Que ele vai suprir. Toda a área aqui, no caso, aqui serão as partes de... Aqui será a parte de lixo, né? Um bombeiro. Vamos colocar um quartel de bombeiro aqui. Porque aqui sempre pega fogo nas empresas, né? E vou colocar uma aqui desse outro lado também. Pra estar ajudando. E um na cidade. Na avenida, não pega, cara? Pega. Vou colocar uma aqui. E outra aqui. Quer dizer, já temos... Algo que já está ajudando bastante. Agora é parte de... Departamento de Polícia. A gente não consegue. Escola, galera. Vamos colocar uma escola aqui. Na área industrial. Na área comercial. Que eu acho que seria bacana. E outra aqui. Caraca, velho. A energia não está sendo suficiente. A energia não está sendo suficiente. Acho que agora vai. Olha lá. Ô, louco, cara. Ali não está ainda? Vou colocar mais um aí. Tem que mandar energia aí pra cidade, cara. Não tem jeito. Olha lá. Tem alguns lugares que estão sem energia, cara. É isso que eu... Isso que eu apanho muito nesse jogo. É a parte de distribuição de energia. Parte de distribuição de energia. E a parte de distribuição aqui do esqueminha aqui, cara. Eu não sei o que eu faço aqui pra ficar um negocinho bacana. Espera aí. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar mais. Pronto. Ali já tem uma... Um bagulho de energia aqui, cara. Já é pra estar pegando energia aqui à vontade, cara. Então, meter poste aqui, cara. Começou a mandar energia. Já começou a ajeitar. Boa. Já temos energia. Cara, a distribuição de energia, eu quero dica de vocês. Agora não vou mentir, não. Está chovendo. Nossa, a cidadezinha já está mandando chuva aqui à vontade, velho. O que o bagulho aqui está sem energia, cara? Vamos nós distribuir energia de qualquer jeito aqui, cara. Eu já vi uns caras fazendo um bagulho de energia tão bonitinho, cara. O bagulho ficava tão perfeito. E aqui está sem energia, cara. O que está acontecendo aí, meu? O hospital aqui está sem energia, cara. Não é o corpo de bombeiro, é energia. É clínica médica, galera. Desculpa aí. O corpo de bombeiro está pra cá. O departamento de bombeiro. O departamento de polícia ainda a gente não liberou, cara. Já colocamos hospital ali, né? No caso, para o pessoal não ficar tão doente. Agora eu quero saber o porquê que não tem energia. Se eu colocar um bagulho desse aqui, eles vão reclamar do barulho. Mas eu vou colocar aqui. Vai ter jeito. Vamos ver se ele vai mandar energia. Porque olha, é só ali que está sem energia. Vamos ver se vai suprir. Não estou entendendo esse bagulho aqui, cara. 6.000 negativo, cara. Olha lá. Já estão reclamando que não tem luz. Mas na grande realidade, galera, é só aquele negócio ali, ó. Ah, mano. Vai pro espaço. Tchau. Vai pro espaço. É, lógico que o neguinho vai ficar bravo, mano. Mas eu... Vou colocar outra aqui. Onde é que pode ter? Tem uma aqui. Pronto, vocês já ficaram contente, né? Muito obrigado. Vamos zonear essa parte aqui. Com... Ah, tá. Já está aqui. Bom, agora estamos negativando aquele dinheiro. Estamos recuperando o dinheiro investido. Bom, galera, eu vou estar finalizando o vídeo, né? Estamos com 680 pessoas já. Eu estou com dificuldades ainda pra estar terminando aqui. Mano, estou tentando fazer o máximo que eu posso pra vocês, tá? Vamos ver qual é que é. Vamos ver o que que pega aqui. Vamos tentar fazer com que a cidade cresça. E, mano... Sinta Skyline no canal. Tamo junto. Vamos ver o que eu vou fazer com 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 que eu vou Obrigado.